Diretamente da Berrini, Dr. Flávio Moratti pra você com muitas novidades. Conta, doutor. Nós vamos ter o consultório também agora na Baixada Santista. Vamos ter também em Alphaville, vou atender inclusive esse mês em Alphaville. Quem quiser agendar uma avaliação em Alphaville, você quer fazer profissional, quer fazer um curso de buco maxilo também, nós vamos ter. A parte de cirurgia ortognática minimamente invasiva, foi um grande sucesso, que a gente apresentou. A parte de ATM pode ser feita pelo plano de saúde, que é uma inovação, os pacientes podem realizar assim. E tem interior de São Paulo, Berrini, tem muito mais, muito conteúdo no meu canal. É Dr. Flávio Moratti.